A cantora Ana Paula Valadão faz um depoimento emocionante através de um vídeo no culto em memória da querida Ludmilla Feber. O culto aconteceu nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Ana conta como começou sua amizade de anos com Ludmilla Feber. Diz que Ludmilla a ajudou a superar muitas coisas, até mesmo o medo de dirigir. Oi pessoal, especialmente Ana Lídia, Vanessa, Dani. Escolhi o volante para falar da Mila porque eu venci o medo de dirigir. E ela fez parte dessa e de tantas outras superações na minha vida. Eu tenho meditado muito sobre o manto que está pairando desde que ela subiu. E eu creio que ele vai repousar sobre todos que desejarem reproduzir a unção que estava na vida dela. Receber essa capacitação e levar adiante. E algo que tem voltado muito a minha memória foi como nós começamos a nossa amizade. E ela desceu do púlpito depois de cantar e ministrar na nossa igreja, chegou no meu ouvido, no banco e disse A minha, eu sou sua amiga, conta comigo. Ela começou a me procurar, a orar especificamente por mim e trazer uma palavra profética, de encorajamento, sempre tão precisa. Chegou um momento em que eu entendi que ela ministrava a partir da sua própria fragilidade, da sua dor. A consolação que ela recebia, como está escrito, é o que ela transmitia para mim. Isso me capacitou a devolver, a também retribuir e ser uma amiga para ela. Eu creio que esse é um dos principais legados que eu quero reproduzir e inspirar outros que me ouvem. Vamos atrás, vamos procurar até conquistar o coração dos que estão além de nós, precisando de um amigo, de uma amiga. E a Mila foi essa amiga para mim. A Mila também era muito generosa. Quantos presentes! Essa era uma das linguagens de amor dela. Ela era diferenciada. As poesias, as rimas, as palavras tão bem colocadas ao falar e depois ao cantar para a gente, né? Mensagens realmente únicas. Que só um coração tão sintonizado, afinado com o céu, podia reproduzir aqui na Terra. E o secreto, esse amor pela intimidade com Deus, com o Senhor. Isso também é algo que me marcou muito na vida da Mila. De madrugada, ela tocava aquele violão. De madrugada, ela estava lá no cantinho, no quarto. Eu sou muito grata. Muito grata. E sei que o Senhor já enxugou todas as lágrimas dela. Que foram muitas. E vai enxugar as nossas também. Mas nos deu aqui em vida. As lágrimas são só para essa terra. Estamos no tempo de chorar. Mas também no tempo de sermos consolados por tantas lembranças boas que cada um de nós teve com a Mila. Deus abençoe. Continuemos orando pela família enlutada. E vamos pôr em prática tantos ensinamentos que recebemos do Senhor Jesus através da cantora Ludmilla Feber. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.